E aí galera, olha isso aqui de novo, primeira coisa, esse aqui não é tutorial pessoal, eu estou fazendo um teste interativo aqui, eu postei dois vídeos anterior a esse, eu estou postando esse vídeo aqui, no final dele tem um bônus viu, no final desse vídeo aqui tem um bônus, assiste aí, vamos começar aqui, armamento AG, Master Arma, pronto, eu estou usando essas três baia aqui de armamento, o fusivo vai ser o nose mesmo, vamos esquentar a cabeça não, vamos usar o lançamento DT, vamos usar o WS lá atrás para ele ajudar nós, e vamos lançar a bomba, é lógico né, bombas, quantas bombas, muitas bombas, vou lançar 12, é o espaçamento aqui, eu vou deixar o mínimo possível, a ideia é jogar na cabeça do cara, o alvo é esse aqui ó, é um alvo conhecido de vocês, é, eu gosto desse alvo aqui, que ele começa a sortar artifício depois, mas aquela história, isso aqui eu já postei esse vídeo, disse que só eu quero falar com vocês, depois que eu terminar esse vídeo aqui, o próximo waypoint, aonde eu vou lançar o armamento, é justamente dele que eu quero falar, pera aí, deixa eu dar uma pausa aqui, ih, estende pausa aqui quando ele está no piloto automático, é complicado, pera aí, pera aí, pera aí, F10, 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 deixa eu mostrar uma coisa aqui, depois lá no editor, vou mostrar um negócio, aonde está o waypoint 2 aqui ó, tecnicamente, ele é para estar aqui ó, onde eu estou com o mouse, aqui é onde está o alvo, eu desloquei ele para essa distância, mas vou mostrar lá no editor, depois que eu terminar aqui, eu vou lançar aqui ó, aquela história, eu já postei esse vídeo anteriormente, como vocês viram, é difícil acertar para quem está aprendendo, é difícil sim, você vai errar muita coisa, mas, depois que eu terminar o vídeo, eu vou mostrar lá no editor, deixa eu sair da pausa aqui para ver se ele não quer, ó, não quebrou não, filho, beleza, eu já configurei isso aqui, isso aqui, isso aqui, agora eu vou configurar o, o jester, deixa eu só postar essa página para cá, esse painel aqui ainda está bobo, viu, eu vou lançar MK82, vou lançar mais ou menos 450 de velocidade, vou lançar o armamento a mais ou menos 3 mil pés, o alvo está lá no solo a mais ou menos 50 pés e o ângulo de ataque é mais ou menos 30 e aqui eu seleciono o armamento, vou lançar 12 e a configuração é isso aqui, você manda salvar, salvou, está vendo aqui embaixo, se quiser salvar, não tem problema não, só, já que isso aqui é, ele ainda está em beta, tudo pode acontecer, até eu salvo duas vezes, até o jester e manda ele sair, o próximo endpoint, eu vou começar a descer a mais ou menos 5 milhas, deixa ele só mudar aqui, estamos a 12, beleza, estou ajeitando aqui, vou desligar o piloto a tomar, beleza, vou dar uma zerada esse aqui, a ideia é soltar o armamento acima de, vou começar a descer com 10 mil pés, enquanto isso eu vou reduzindo a velocidade aqui, estou dando uma trimada aqui, para facilitar a nossa vida, como eu falei, o principal desse vídeo é o final dele, por isso fica até o final aí pessoal, tanto é que toda vez que eu fiz o lançamento lá, foi um lançamento diferente, ou seja, tem hora que acerta, tem hora que não acerta, tem hora que fica torto, tem hora que não, eu vou descer com 5 milhas, depois eu vou mostrar lá no editor como é que eu resolvi essa questão, descendo, vou dar uma freada aqui, para reduzir a velocidade, enquanto isso eu vou dar o comando V, para ele saber aonde tem de acertar o alvo, lá no meio da tela, desliguei o freio dinâmico, vou dar outro comando, 3 mil, e também não soltou, já é a segunda vez que ele faz isso comigo, beleza, beleza, eu vou passar vergonha aqui, não tem problema não, pera aí, pera aí, eu vou passar vergonha não, pera aí, já estou ficando ninja nesse aqui, vai trocar o iPod com ele, pera aí, eu vou passar vergonha não, eu tinha feito um pré-teste aqui, tinha dado certo, eu não sei se porquê eu salvei duas vezes, ou que ele é fresco mesmo, pera aí pessoal, deixa eu gastar dinheiro do contribuinte mesmo, deixa eu voltar para a minha altitude ali, ali está ok, aqui está ok, deixa eu só conferir isso aqui, está certinho, deixa eu salvar aqui de novo, É, né, mala? Sai! Ae, tem que sair. Ixi, subi para a 15, nossa senhora. Beleza, beleza, vamos voltar para lá, pera aí. Voltar para o 2. Ok. Ah, você tem que ir para o novo ponto agora. Obrigado amigão, vamos fazer de novo lá, vamos fazer de novo lá, o vídeo não é para ficar assim não, mas, desculpa aí pessoal. Deixa eu descer aqui, deixa eu ir descendo aqui. Vira, vira, com o 2, com o 2, com o 2. Beleza, deixa eu aprumar aqui. Vamos descendo aqui, porque eu tenho que descer com o 10. É, como eu acabei de falar, toda vez que eu fiz isso aqui, foi uma coisa diferente mesmo. Ele se comporta diferente, tem problema não pessoal. É como eu falei, o principal está no final desse vídeo aqui pessoal. Deixa eu só dar 5 milhas ali, eu começo a descer, 7. Vou mostrar como é que eu resolvi isso. O armamento está ok, está ok, está ok, está ok. Está tudo certo, por que ele não lançou? Vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo, 5, 5, já está bom. Está vendo lá no centro do Hood, naquela área verde lá? Vamos dar o comando V lá. Eu estou achando que ele vai até errar agora, só que sacanagem comigo. Vai um pouquinho mais para trás, está bem aqui. 1, 3. Quer ver, ele vai errar? Olha lá, o que eu falei? Mas tudo bem, tudo bem. Eu já imaginava isso, ele ia errar mesmo. Tanto é que eu falei, eu já postei esse vídeo. Esse aqui é só para mostrar o que eu quero mostrar no final do vídeo. Esse aqui é uma orientação de lançamento. Além disso, o resto é só no visual. Não tem jeito não, pessoal. Eu já postei um vídeo anterior a esse, os dois sem comentário. Um está com som, o outro está sem som. Mas a ideia é o que eu quero mostrar esse aqui. Errou feio, hein, viu? Nossa senhora, viu? Errou feio, viu? Fazer o quê, né? Fazer o quê? A vida não é perfeita. Deixa eu mostrar lá para você. Como eu falei, o principal do vídeo é esse aqui. Eu já postei esse vídeo aqui duas vezes. Dá uma olhada lá. Não é tutorial não, pessoal. Beleza, é só mudar esse aqui. Deixa eu ver aqui. Imperial. Beleza. Onde está no mouse aqui? Esse é o waypoint 2, onde eu estou com o mouse. Tecnicamente, ele era para estar aqui. Se você medir a distância, eu arredondei para 1.450 milhas. 1.450 milhas. O waypoint 2 era para estar aqui no mouse, onde está o alvo. Mas ele está lá na frente, a 1.450 milhas. Essa é a diferença. Então, quando você colocar o waypoint em cima de um alvo no solo, vai dar essa diferença. Isso na data de hoje. Hoje é 7 de 6 de 24. Como esse aqui é um aeronave em desenvolvimento, eu não sei se essa diferença vai diminuir. Ou se eles vão resolver isso. Vamos colocar imperial. Acho que dá em quilômetros. Só que não é pouco, não. Olha lá. É o contrário, analfabeto. Metro. Sai. 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 Aqui, olha. Vamos arredondar para... 2.600... 2.700 metros. 2.700 metros. Onde deveria estar o alvo? Como é que você faz lançamento de bombas burras quando você estiver em um plano de navegação? Você vem aqui no mapa, faz de conta que aquele mapa... Espera aí, espera aí. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Deixa eu mostrar aqui para você. Mapa interativo. Cadê, cadê, cadê? Você não sai. Ah, é. Eu estava olhando lá no fórum. Opa, tem de ver esse vídeo daqui a pouco. Espera aí, pessoal. Eu estava vendo lá no fórum aquela situação do F-15. É, pessoal. Tem muitos... Tem muitos youtuber aí de renome que posta vídeo para o DCS, que os caras já estão vendo que a coisa vai ficar feia. Combate. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Cadê o que eu quero mostrar? Cadê? É o Senão. Combardei. Na verdade, eu ia mostrar o que aqui mesmo? É. É. Ué. Caraca, filho. Saudadeidade é foda. Espera aí. tem o branco aqui, nossa senhora, estava falando uma coisa, ah, beleza, essa é a distância, a diferença que está dando desse e-ponte, onde tem o armamento, e o e-ponte real físico no solo, em quilômetros, dá 2.700 metros, ou 2.070, ou 2.700, de repente como é que você lê aquilo ali, em milhas, foi que eu medi a primeira vez, dá 1.450, então quando você colocar no editor lá do mapa, ah, não, lembrei que aqui, lembrei, nossa senhora, aqui ó, essa é essa, esse aqui ó, vai, carrega, passa vergonha não, já passei vergonha aqui, aqui não, não, é navegação, é navegação, o gesto é navegação, esse aqui ó, vai fi, carrega aqui ó, pera aí, vê se eu dou um zoom aqui, aqui, aqui o que que os caras faziam na época, ó, pegava o mapa, marcava as coordenadas, esse papelzinho que ele tá na mão aqui, é aquele papelzinho que a gente tem, se bem que aquele lá, é pra lançamento de bombas, ele deve ter um desse aqui, só pra navegação, então naquela época era na mão, pessoal, naquela época era na mão, ou seja, ia no mapa, GPS, ixi, nem pensar, é em mapa aqui, coordenado, é por isso que não é preciso, mas eu tô achando a diferença muito, mas muito grande, é muito grande, 1.400, quantos quilômetros? Vai, vai que você consegue, quantos quilômetros? 2.700 metros, 2.700 metros, 2.700 metros, voando não é nada, é por isso que eu falei, pra A-Point de navegação não tem problema nenhum, mas quando você cria uma rota e coloca um A-Point em cima do armamento, aí o que que acontece quando você coloca coordenadas? Hã? Hã? A coordenada não vai bater nunca, tanto é que eu fiz um vídeo desses aqui, com navegação trocando o A-Point. Eu não vou nem fazer de armamento, que eu já vi que vai dar zero, não vai bater. Mas se você quiser que o A-Point esteja em cima do alvo, no solo, você tem de considerar essa diferença. Em quilômetro, dá 2.700. E em milhas, dá... 1.450. Arredonda pra 1.450. Faz um teste aí, faz um teste no seu DCS. Faz um teste no seu DCS, você vai ver. Espera aí. Crie uma missão com os A-Points, coloque um A-Point em cima do alvo, algo que você possa identificar... Nossa Senhora, 15 minutos. Espera aí, pessoal, deixa eu terminar o vídeo aqui. Naquele esquema, já expliquei tudo. Naquele esquema, gostou do vídeo? Compartilha o vídeo. Pode dar um joinha, pessoal, não tem problema não. O YouTube agradece. Eles agradecem, eu também. Eu não ganho dinheiro por isso aqui não, mas eu agradeço também. Valeu, fui! Que já deu 15 minutos, pessoal. Obrigado!